Mais um acidente fatal foi registrado na RO-010 De acordo com as informações, esse acidente aconteceu entre o distrito Nova Estrela e o município Pimenta Bueno Ainda conforme informações da polícia militar, eles foram acionados por populares E uma rádio patrulha de serviço de Nova Estrela foi ao local e constatou que um veículo havia capotado a margem da rodovia E que o condutor estava preso às ferragens Mediante a situação, o corpo de bombeiros foi acionado E prontamente uma equipe compareceu ao local para retirar o motorista No entanto, constatou-se que o homem já não apresentava mais sinais vitais A vítima foi identificada por Mauro Gonzaga dos Santos, morador do distrito Nova Estrela O corpo foi retirado do veículo pelos bombeiros E os trabalhos periciais foram realizados por uma equipe da polícia técnica Que posteriormente foi liberado para os trabalhos funerários De acordo com a polícia militar, até o momento ainda não se sabe o que pode ter causado o acidente fatal Que acabou vitimando mais esse morador do distrito Nova Estrela Agora a perícia técnica segue nos trabalhos para tentar, enfim, desvendar o que pode ter ocorrido E causado este acidente no REO-010 Com as imagens de Alex Feliciano Mário Genzen para o jornalismo da SIC TV